E aí, gadaiada? Ei, gadaiada, tava sentindo falta da hora do mugido? A pôs chegou, viu? Ei, gadaiada, e a hora do mugido de hoje? Não tem pastor, não. Dessa vez foi um pado, olha. Pegaram o pado, olha, de pileque, ainda mais dirigindo, ainda mais, olha. Se lascou de verde e amarelo esse pado aí, viu? Bora ver o vídeo. Um padre foi preso, depois de ser flagrado, dirigindo bêbado numa rodovia. Em cerveja. Você tá alcoolizado, visivelmente, e tá com bebida aqui no carro também. Eu sou o pado da cidade, eu só vim embriagado um pouco de lado do pesquipado. E a árvore, o que você tava fazendo com a árvore? Sempre o ferrado, eu bebi um pouquinho. O pado é pegar seu lado aqui. Ei, gadaiada, rapaz, não escapa um. Nem pado, nem pastor, nem aposta, nem... A Vivi adora, viu? Beijinho no chifre, gadaiada.